Música Fala pessoal, aqui é o Daniel Gayner Pro trazendo o primeiro vídeo do canal E hoje eu estou aqui em Band in Nightmare Run Que é a corrida do pesadelo do Band O Band na corrida do pesadelo, algo assim E bora lá começar Vamos lá, peguei minha recompensa diária Atum Meu objetivo aqui é não perder nenhuma vida Tenta sair isleso desse baú Acho que aqui é um baú, o atum é o baú É um baú barra polvo Eu vou conseguir Ai não Você é besta O que eu disse Tô feia Não, não, não Você é muito chato Usar só esse ataque aí vai ser fácil Bora lá Bora lá Ah Nossa, que é mancar o fácil Peguei vida sem nem precisar Isso é que é jogador pro mesmo Bora lá É, jogador pro acabou de quase morrer Quase perder vida Ah não Agora começa esses bichinhos chato Alguns canais no youtube já trouxeram esse jogo, né Já jogaram esse jogo em vídeo e sem gravar Só que eu achei ele interessante, então eu instalei, né Que quando eu acho um jogo interessante eu não perco as chances de instalar Ainda mais com alguns lançamentos, não os que eu tô esperando Vamos lá Isso não é de nada Eu peguei de uma vida Eu não acredito Como é que Ah, eu peguei pro bichinho Ah, que dia de vida Ninguém merece Ah, começou a atacar os barrilzones Ah Foi mudar o ataque, né Ok Ok Agora abri o gordo Tom Tem um outro que te divida aqui Um outro que te divida aqui pro bend, né Tom Ah, eu quero fazer um toque de mess Mas não deu certo Pegue Pegue a bigorna Ah, não Vai mais item, vai Taca nele Isso, pra Se eu aprender a não tentar me derrotar Ok E Eu já consegui item Muito obrigada Aqui, né O bend tá com mais vida que o monstro Então talvez Talvez, né Talvez dê Só lembrando que o monstro Como vocês podem ver lá em cima, né Que até O monstro tem Tinha 30 de vida, né Ao todo Lá no começo da partida E o bend tinha 14 Só que agora tá nós dois com um pouquinho de vida Uhul Nossa E a desviete Ih, acho que essa daqui é a última Ah Nunca vi o tijolo dar um de dano É Na pessoa dá 100 de dano, né Mas não sou como aquele realmente Tem como dar muito dano, não Ah, não sou aqui Parece que hoje não foi o seu dia Eu não sei porque ele desiste, né Mas Atom completo A pena que eu consegui Que eu não consegui, né Ficar sem Sem levar nenhum dano Vamos para o próximo ato Eu vou fazer dois atos nesse vídeo Caso vocês queiram mais, né Desse jogo aqui Eu trago os outros atos Dependendo da dificuldade Eu posso trazer só um Ou mais de um, né Vai depender bastante da dificuldade Que a tendência é aumentar, né Então nesse vídeo Talvez eu trago uns 3, 2 Daí Em um vídeo do seu tragão Vai variar bastante Ok Agora ele aumentou 6 de vida, né Aumentou É 6 Porque agora ele estava com 36 de vida no início Sabe que, né Como eu sou um bom pro player Né Não sei como é que ele vai existir pro player ruim, né Porque pro player é pro player E noob é noob, né Mas bom Ah, não vou começar Cadê aqui? Pra me livrar logo pra uma vez Tchau Ok Ah, eu esqueci Eu esqueci disso Sabe aí Que as vezes Ela me dá um susto Eu levei vários sustos Jogando esse jogo aqui Antes de eu gravar Ok Bora Bora Você pode jogar lá Você pode jogar barril Você pode jogar aquele negocinho lá Que você joga Que eu não sei o que é isso aí, ó Mas eu não vou morrer Entenda isso Ah, que desistir Ah, eu tô criando kit de vida Sem nem ter perdido nenhuma vida, né Nossa Não desperta Nossa Eu acho que é dessa vez Só porque eu tô falando Eu falo assim Que dessa vez Eu acho que eu nem Nem vou perder vida, né Que eles estão com 12 de vida Só que eu acho melhor Não ficar falando muito, né É evitar a fadiga Sempre melhor Aqui Não Ai, ó O que que eu fui falar O que que eu falei O que que eu falei Já aconteceu isso Várias vezes comigo Em vários jogos Que eu já Joguei, né Que Eu tô Eu tô indo Nossa Lindo Eu tô Jogando assim Como verdadeiro Pro player Daí eu vou lá Quando eu tô Perto de matar o boss Vai percundando Porque Esse daqui Vários jogos Tem missões, né Tipo Ah Derrote tal Monstro Sem perder vida Derrote tal mundo Coletando essas coisas Coleta tantas coisas Disso E tantas coisas Daquilo Né E Eu já tentei Fazer isso em vários jogos Só que Sempre no final Eu perco É uma coisa que Aumentou Dois de vida Pra mim No final Dois de vida Pra mim No final Só que não adianta nada Não é que Não Deu os catorze de vida Né Então eu não fiquei Com a vida completa Olha Eu Fiquei Boa Essa rodada Aqui Não passei Tanto apuro Assim Mas Ok Ok Tem vários capítulos Inclusive Eu vou desbloquear Aqui Esse daqui Né Só que Ainda tem bastante Né Desse daqui Pra A gente fazer Né Tem no Ato 3 Ato 4 Final Ato final E o Pesadelo Quando Que é O monstro Tem muito Mais ídolo Né Que ele já tem Bastante Que lá ele tem mais Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do meu primeiro vídeo Do canal Foi simples Mas espero que vocês tenham gostado E daí Se você gostou Não se esqueça do like Comenta aí embaixo E se inscreva no canal Depois se inscreve E ative o sininho Para você não perder Nenhum vídeo novo Tchau